Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom galera, tudo tranquilo, tudo na paz com vocês que vem acompanhando o canal aqui da i7, espero que sim. Vamos lá pessoal para a videoaula de hoje. A videoaula de hoje pessoal é o seguinte, eu vou falar do Thundercache, isso mesmo, aquele sistema de cache que o pessoal quer colocar, quem não tem, quem tem, quer melhorar cada vez mais a sua infraestrutura, a sua rede. Bom, hoje atualmente o Thundercache ele roda na versão Full 7.1, V3, que já foi feito algumas atualizações para o sistema, só que o sistema não estava fazendo conteúdo de HTTPS. O que aconteceu? O pessoal da BM Software criou, está desenvolvendo um novo algoritmo para o Thundercache, onde já está na versão 7.2, beta, não está pronta ainda, e essa versão já está em funcionamento em alguns locais. E eu baixei aqui, eu consegui arrumar a ISO da instalação, e eu vou fazer a instalação do sistema para vocês acompanharem como que vocês vão instalar o Thundercache dentro da sua máquina, dentro do seu computador. Caso você já tenha um computador que roda o Thundercache, provavelmente você vai precisar reinstalar a nova versão do Thundercache 7.2, para você poder fazer o conteúdo de cache do YouTube. Então os caras estão trabalhando em cima desse conteúdo, para melhorar essa qualidade de cacheamento sobre a estrutura do Thundercache. Bom galera, a instalação que eu vou fazer aqui é exatamente a instalação que você vai precisar fazer para o seu novo sistema Thundercache. Lembrando, mudou algumas coisas do Thundercache, agora o Thundercache vai rodar no modo Bridge, não vai ser mais um paralelo igual rodava antes. Então, mais para frente eu vou fazer um videozinho, talvez amanhã ou talvez, sei lá, segunda-feira, hoje é sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que amanhã no sábado eu faça um desenho de uma rede rodando o Thundercache em Bridge, para explicar melhor para vocês também como que vai funcionar e como que vocês vão precisar colocar ele dentro dessa estrutura, tá? Bom, vamos lá pessoal. A gente vai usar o VirtualBox como nosso ambiente aqui de trabalho, né? Não tem nenhum tipo de máquina aqui, eu vou criar uma máquina virtual somente para simular a instalação do sistema para vocês, né? Terem uma base de como que vocês vão instalar aí no seu computador real, né? Computador físico, né? Vamos lá galera. Vou clicar aqui, vou clicar aqui, Thunder, coloquei um nome aqui, vou colocar aqui, Other, 64 bits. Vou escolher 4GB de memória para essa instalação, tudo bem? Eu vou criar um HD aqui pessoal, vou colocar aqui 10GB, nem sei se eu tenho espaço para fazer isso, deixa eu dar uma olhada aqui. 70... Tá, eu tenho espaço frio aqui, pô, tem espaço para caramba, beleza. Vamos lá, vou deixar um de 10GB, poderia ser 5? Poderia, será que... não, vou deixar um de 10 mesmo, vai? Vou deixar um de 10, tá? Criei a máquina, a máquina está aqui. Quando eu vou fazer a simulação dessa instalação, a sua máquina tem que estar exatamente como está essa daqui. O que vai acontecer pessoal? Se a sua máquina hoje tem uma placa de rede, você vai precisar colocar duas placas de rede. Por quê? Porque o Thunder mudou o sistema, ele vai trabalhar como bridge agora, tá? Não mais como paralelo. Vou vir em configurações da máquina aqui. Primeiro eu vou ativar mais um disco aqui, mais um HD, né? Virtual na minha máquina. Suponhamos que eu tenha dois HDs aqui, um para sistema e um para cache, tá? Claro que você pode ter um para sistema e cinco ou seis HDs para cache, né? Depende de você e do seu bolso para fazer isso. Vou criar um novo disco aqui. Esse disco eu vou colocar aqui 10 GB também. Beleza, vou deixar o mesmo nome que está aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se está certinho. Beleza, creio que está certinho. Ou para o sistema e ou para cache, tá? Se eu quiser acrescentar mais um, posso acrescentar. Mas não é o caso agora, tá? A placa de rede, pessoal, vou deixar a placa de rede aqui em bridge. Vou ativar uma segunda placa de rede aqui. Então o seu Thunder tem que ter no mínimo duas placas de rede, tá, pessoal? Vai entrar o link nenhuma e vai sair pela outra placa, tá? Então, e vai trabalhar de uma forma diferente. Então, Thunder Cache. Hardware necessário que vocês já devem conhecer. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando que tipo de hardware é ideal com a configuração de uns 300 clientes na rede e tal, para vocês terem uma base, beleza? Bom, a máquina virtual está pronta. Eu vou vir aqui e esqueci uma coisa. Armazenamento. Eu já vou vir aqui, pessoal, e procurar. Aqui, esse aqui. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui. Essa imagem ISO é que eu vou fazer a instalação do sistema e vou clicar em iniciar. Quando eu clico em iniciar, é a mesma coisa de você colocar o CD dentro do seu leitor de CD do seu servidor. Clicou no botão no Power e pronto. É isso aqui que eu acabei de fazer. Tá a telinha aí. Thunder Cache. Welcome to Thunder Cache 7.2. Por favor, aguarde. Aqui, pessoal, ele consegue identificar os seus discos logo de cara e ele te faz uma pergunta aqui, né, para você escolher um disco, que seria o disco que você vai utilizar para ser instalado no seu sistema. Então, aqui eu vou digitar, né, ADA 0, que é o meu primeiro disco, que vai ser o sistema instalado. Enter. Aqui, beleza. Ele fala que vai perder as configurações, tal, desse procedimento, né, os dados que estão nesse disco. Sim, é o mesmo esquema que fazer uma formatação. Então, aqui a gente consegue ver que ele vai fazer o quê? Ele vai particionar o disco. Já foi tão rápido, gente, que já caiu para essa tela. Vamos lá. Na tela anterior, ele formata o disco, cria uma partição e já monta o disco. Aqui, a gente vai localizar aqui, né, o Fusora, a seleção de onde a gente está localizado. Aqui, a América, né. Daí que eu vou vir aqui, ó, Brasil. E no Brasil, eu vou escolher aqui a minha região. Só que de São Paulo, capital, eu escolho aqui. Yes. Nome, pessoal. Eu vou dar um nome aqui, ó. Pode deixar a Thundercast mesmo, tá? Clicar aqui, ok, ó. Ele vai continuar. Ele já vem com o endereço IP, pessoal, pré-definido agora, tá? Antes a gente tinha que colocar o endereço IP, né? Então é um IP que eu acho que quase ninguém utiliza. O 92.168.7.2 do Thunder. Máscara de subrede. Padrão. 255.255.255.0. Tá vendo que não é mais um barra 30? Porque tem algumas pessoas que utilizavam o barra 30, né? Não é mais. Tira o barra 30 de lado. Agora o Thunder tá fazendo... É... O Thunder configurado em bridge, né? Gator padrão ou Default Rota Default? O 92.168.7.1. Esse 7.1, qual que é o IP? É lá do seu primeiro link lá. Então, se você tá ligando ele com o Load Balance lá, pessoal, esse endereço IP é o que tá no Load Balance. Sai do Load Balance, tá bom? Ok. DNS. Você já conhece, né? DNS do Google. DNS primário, secundário, tá? Preciso falar sobre isso, né? Que vocês já conhecem, né? Ok. Vamos aguardar. Aqui eu vou definir uma senha pra ele. Coloquei aqui 123. 123, né? Só pra gente fazer a instalação aqui, né? E aqui ele tá fazendo o quê? Ele tá terminando de fazer a instalação do sistema. Ele vai reiniciar, né? Ao reiniciar, eu vou fazer o seguinte. Já vou remover o disco de boot. Vai dar um erro aqui pra mim. Tá reiniciando o meu Thunder Cache, pessoal. Vamos aguardar. Ele vai fazer um Load aqui no Kernel do sistema, né? Ficou rapidão pra instalar. Você vê que não demora nada, né? Então, imagina um Xeon rodando aí com 16GB, 32GB. Pô, é. Colocou o CD, tá pronto, né? Só precisa configurar as regrinhas lá pra funcionar. Só isso. Galera, tá aí. Thunder Cache instalado. Eu vou acessar aqui com o usuário root. E a senha 123. Olha que show ficou. Agora ele vem até um Welcome to Thunder Cache. Tem até um banner pra falar a verdade. Olha que legal. Ficou legal pra caramba isso aqui, né, velho? Então, depois que você fez isso, pessoal, eu vou fazer aqui um comandinho ifconfig. Tá vendo que ele criou uma interface aqui, o Bridge Zero? Uma interface que ele criou sozinho. Por quê? Essa interface, ele já define aqui nessa interface, pessoal, esse endereço IP que foi configurado e setado lá por ele, tá? Então, a gente pode utilizar essa faixa normalmente pra utilizar a configuração do Thunder, beleza? Lembrando que o seu Gator 07.1 tem que entrar no primeiro equipamento que já tá fornecendo a internet. Se você tiver um Load Balance lá, beleza. Se você não tiver, você vai estar no seu roteador, no seu modem, tá? Então, você vai ter que trabalhar com a rede nesse padrão agora, tá? Bom, isso aqui é o padrão da instalação do Thunder, tá? Após isso aqui, aí você pode entrar em contato pra fazer a consultoria aí, né? A configuração junta o MicroTik com o seu Thunder pra poder interligar e colocar as regras de funcionamento. Mas aqui nessa videoaula, pessoal, eu quis justamente mostrar pra vocês como que é simples, fácil, você colocar o CD, deu Enter, seguiu o passo a passo. Não tem segredo, qualquer pessoa consegue fazer isso com muita calma, né? Não tem segredo nenhum, só seguir o passo a passo, você vai ter êxito nessa instalação. Daqui pra frente, entra a parte de configuração, consultoria, que aí você pode contratar, pode contratar eu pra fazer isso aí, se for o caso, né? Ou contratar qualquer outra pessoa também, não tem problema nenhum que trabalhe fazendo esse tipo de serviço hoje, beleza? Bom, galera, tá aí o Thundercast, né? Aqui já tem alguns comandinhos legais, né? Linux aí, ó, tá? IfConfig, é, deixa eu dar um, ifConfig, vamos lá, ifConfig, ifConfig, bridge, 0, dá um Ctrl L, que só mostra as informações referentes à minha bridge, que é a comunicação, como que vai trabalhar esse Thundercast 7.2, beleza? Então, aí, se vocês precisarem fazer o download dessa versão em ISO aqui, vai tá na descrição desse vídeo, é só você clicar lá e baixar, né? Cria o CDzinho lá e pode instalar na sua máquina aí, beleza? Eu vou criar uma videoaula mostrando um hardware que é interessante ter pra você trabalhar com esse sistema que é recomendável pela BM Software, beleza? Bom, galera, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!